A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venceste o poder inimigo E gozas no céu vencedor Na graça da tua oração Nas culpas apaga o sinal Afasta o desbosto da vida Afasta o contágio do mal Desfeitos os laços do corpo Triunfas com Cristo nos céus Dos laços do mundo nos livra Por causa do Filho de Deus Louvor a Deus Pai com o Filho E ao sopro de vida também Os três com coroa de glória No céu te zingirão Amém Foi vossa mão E a luz de vossa face Que no passado Salvarão nossos pais Ó Deus Nossos ouvidos escutarão E contaram para nós Os nossos pais As obras que operastes em seus dias Em seus dias Em seus dias e nos tempos de outrora Respoçastes as nações As nações com vossa mão E plantastes nossos pais em seu lugar Para aumentá-los abatestes outros povos Não conquistaram essa terra pela espada Nem foi seu braço Nem foi seu braço Que lhes deu a salvação Foi porém a vossa mão e vosso braço E o esplendor de vossa face E o vosso amor Sois vós o meu Senhor e o meu Rei Que destes as vitórias A minha espada não me pôde libertar Mas fostes vós Que nos livrastes do inimigo E cobristes de vergonha O opressor Em vós, ó Deus, nos gloriamos Todo dia Celebrando o vosso nome sem cessar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Para os nossos pais O Senhor não afasta de vós A sua face Se a pele e vontades De todo o coração Porém, agora nos deixastes E humilhastes Já não saís com nossas tropas Para a guerra Vós nos deixastes Vós nos fizestes Recuar ante o inimigo Os adversários Nos filharam A vontade Como ovelhas Nos levastes Para o corte E no meio Das nações Nos dispersastes Vendestes Vendestes Vosso povo A preço Baixo E não lucrastes Muita coisa Como a venda De nós fizestes O escário Dos vizinhos Zombaria E gozação Dos que nos cercam Para os pagãos Somos motivo De anedotas Zumbam de nós A saco de sua cabeça A minha frente Trago sempre Esta desrupa E a vergonha Se espalha No meu rosto Ante os gritos De insultos E blasfêmias Do inimigo Do inimigo Seguioso De vingança Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor O Senhor Não afasta de vós A sua face Se abenço Se abenço Se abenço Voltar Diz De todo o coração Levantai-vos Deus, ó Senhor Não nos deixeis Eternamente E tudo isso Sem nos termos Esquecido E sem termos Violado a aliança Sem que o nosso coração Voltasse atrás Nem se afastassem Nossos pés De vossa estrada Mas a cova Dos chacais Nos entregastes E com trevas Pavorosas Nos cobristes Se tivéssemos Esquecido Nosso Deus E estendido Nossas mãos A um Deus Estranho Deus não teria Por acaso Percebido Ele que vê O interior Dos corações Por vossa causa Nos massacram Cada dia E nos levam Como ovelha O matador Levantai-nos Levantai-nos Ó Senhor Porque dormis Despertai Não nos deixeis Eternamente Por que nos escondeis A vossa face E esqueceis Nossa opressão Nossa miséria Pois arrasada Teu pó Está Nossa alma E ao chão Está colado Nosso ventre Levantai-nos Levantai-nos Vinde logo Em nosso auxílio Libertai-nos Pela vossa Compaixão Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Levantai-vos Ó Senhor Não nos deixeis Eternamente Fazer brilhar vosso semblante Ao vosso servo E ensinai-me Vossas leis E mandamentos Do livro do profeta Zacarias A palavra do Senhor dos Exércitos Foi manifestada Nos seguintes termos Isto diz o Senhor dos Exércitos Tomei-me de forte ciúme Ainda se sentarão Diz o Senhor dos Exércitos Diz o Senhor dos Exércitos Que vossas leis Não se fortaleçam É que eu abandonei Diz o Senhor dos Exércitos 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 Naqueles dias Dez homens de todas as línguas faladas entre as nações Vão segurar pelas bordas da roupa Um homem de Judá Diz o Senhor dos Exércitos Nós iremos convosco Porque ouvimos dizer que Deus está convosco Assim fala o Senhor O meu povo eu salvarei Da terra do Oriente E da terra do Ocidente Fortalecei as vossas mãos Vós que agora estáis ouvindo As palavras dos profetas Sois filhos dos profetas Sois filhos dos profetas E filhos da aliança Que Deus nos tempos idos Firmou com vossos pais Fortalecei as vossas mãos Vós que agora estáis ouvindo As palavras dos profetas Fortalecei as vossas mãos A carta aos romanos De Santo Inácio De Santo Inácio Bispo e Marte De Santo Inácio Bispo e Marteis Quero a Ele que por nossa causa ressuscitou Meu nascimento está iminente Perdoai-me irmãos Não me impeçais de viver Não desejeis que eu morra Eu que tanto desejo ser de Deus Não me entregueis ao mundo Nem me fascineis com o que é material Deixai-me contemplar a luz pura Quando lá chegar Serei homem Concedei-me ser imitador Da paixão de meu Deus Se alguém o possui no coração Entenderá o que quero E terá compaixão de mim Sabendo quais os meus impedimentos O príncipe deste mundo Deseja arrebatar-me E corromper meu amor para com Deus Nenhum de vós aí presentes o ajude Ponde-vos de meu lado Ou melhor, do lado de Deus Não podeis dizer o nome de Jesus Cristo Enquanto cobiçais o mundo Que a inveja não more em vós Mesmo que eu em pessoa vos rogue Não me acrediteis Crede antes no que vos escrevo Desejando morrer Meu amor está crucificado A matéria não me inflama Porque uma água viva E murmurante dentro de mim Me diz em segredo Vem para o Pai Não sinto prazer com o alimento corruptível Nem com os prazeres deste mundo Quero o pão de Deus A carne de Jesus Cristo Que nasceu da linhagem de Davi E quero a bebida O seu sangue Que é a caridade corruptível Não quero mais viver Segundo os homens Isto acontecerá Se vós quiserdes Rogo-vos Que o queirais Para alcançar-lhes também Vós a misericórdia Com poucas palavras Dirijo-me a vós Acreditai em mim Jesus Cristo Vós manifestará Que digo a verdade Ele A boca verdadeira Pela qual o Pai Verdadeiramente falou Pedir vós por mim Para que eu o consiga Não por motivos carnais Mas segundo a vontade de Deus Vós escrevi Se for martirizado Vós me quisestes bem Se rejeitado Vós me odiastes Não há nada que vos falte Se tiverdes fé e amor Em Jesus nosso Senhor Pois são eles O princípio E o fim de nossa vida O princípio é a fé E o fim é a caridade Assumindo a mancidão Assumindo a mancidão Renovai-os pela fé Que é a carne do Senhor E a caridade que é seu sangue O princípio é a fé E o fim é a caridade Oremos Deus eterno e todo poderoso Que ornais a vossa igreja Com o testemunho dos mártires Fazei que a gloriosa paixão Que hoje celebramos Dando ao Santo Inácio De Antioquia A glória eterna Nos conceda contínua proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém Amém